A viagem ao norte dos Montes Urais, na Rússia, levaria apenas algumas semanas para esse grupo de 10 estudantes. E eles não tinham motivos para esperar o contrário. A maioria dos membros do grupo, que era liderado por Igor Dyatlov, de 23 anos, era de esquiadores experientes, que sabiam bem o que estavam fazendo. Mas o grupo nunca chegou ao destino final. Em fevereiro de 1959, eles desapareceram e nunca mais voltaram para casa. Olá, pessoa bonita que está aqui no meu canal! Tudo bem com você? Quando eu me deparei com uma matéria sobre Frozen, um dos filmes favoritos da Disney, estar relacionado a um incidente de Dyatlov Pass, eu não pensei em outra coisa a não ser trazer isso para o canal. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Aproveita para já se inscrever aqui e assistir os outros vídeos. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta! É sempre muito bom ter você aqui comigo! Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu estou deixando todas elas aqui na tela. Vamos bater um papo por lá? É mistério que você quer? Então é mistério que você vai ter hoje! Vamos ao que interessa! Foi só semanas depois do início da expedição do grupo do Igor Dyatlov que o resgate encontrou os primeiros corpos de cinco dos nove estudantes que morreram no longíquo ano de 1959, na Rússia, a então União Soviética. Os corpos estavam em um estado perturbador. Alguns estavam quase nus no meio da neve. As barracas, a alguns metros de distância, estavam com sinais de que tinham sido abertas às pressas por dentro, como se eles estivessem fugindo de alguma coisa. O incidente aconteceu na costa leste da montanha Kolatisiak, que significa Montanha dos Mortos. Desde então, o local exato onde foram encontrados passou a se chamar Dyatlov Pass, em homenagem ao nome do líder do grupo, Igor Dyatlov. Os corpos tinham desenvolvido uma estranha tonalidade laranja e tinham sofrido ferimentos horríveis. Uma pessoa foi encontrada sem olhos, outra sem olhos e língua, outra sem nariz. No início da investigação, várias suspeitas foram levantadas, especialmente de que algo havia sido armado para o grupo. Mas a investigação não encontrou suspeitos ou motivações. E mesmo que alguns corpos estivessem gravemente feridos, nenhum deles tinha sinais de luta violenta. Então a União Soviética, naquela época, inicialmente concluiu que uma força natural tinha causado a morte dos estudantes. Mas quem disse que o caso estava resolvido? Ninguém acreditava que um desastre tinha acontecido naquela montanha. Foi então que os detetives amadores começaram a aparecer e apresentar explicações alternativas para o caso. As roupas de algumas das vítimas estavam levemente radioativas quando os corpos foram encontrados. O que poderia ser uma pista, segundo eles, de que o governo soviético estava encobrindo um teste de armas nucleares que tinha dado errado. Outra teoria apontava para uma discussão entre os amigos que acabou resultando numa briga mortal. Alguns até sugeriram que os estudantes eram, na realidade, alvos de alienígenas ou de um yeti, que a gente conhece como o abominável homem das neves, sabe? Uma criatura que supostamente vive na região dos Himalaias. Especialistas, na época, suspeitaram que uma avalanche tinha causado as mortes, mas tinham muitas inconsistências que eram constantemente levantadas nas supostas evidências. Então, anos e anos se passaram, com dezenas de teorias sendo levantadas pelo público, e nada foi provado ou concluído. Foi assim durante 60 anos, até que no início de 2021, um estudo sugeriu a teoria mais convincente até agora. E isso só aconteceu por causa do filme Frozen. Usando os códigos de animação que foram utilizados em Frozen, da Disney, os cientistas chegaram em uma teoria que pôde finalmente tentar explicar o mistério de Dyatlov Pass. Igor Dyatlov era um estudante de engenharia do Instituto Politécnico de Ural. Ele convidou alguns amigos da faculdade para irem junto dele numa viagem ao Monte Otterton, na área mais remota dos Montes Urais. Foi assim que ele se juntou a mais nove amigos, que eu vou deixar o nome aqui na tela porque eu, sinceramente, não vou saber pronunciar. Eles saíram em viagem no final de janeiro, viajaram de trem, de ônibus, de trenó, até chegarem na trilha que eles fariam nas montanhas. Essa rota, naquela temporada, era classificada como categoria 3, ou seja, a mais difícil. Mas isso não era um problema. Todos os integrantes do grupo possuíam experiência em excursões de esqui e também em expedições na montanha. No caminho, Yuri Yujin ficou doente e abandonou o grupo, voltando para casa e se tornando o único sobrevivente, que teve um papel importante durante as investigações. O Yuri viveu até 27 de abril de 2013, falecendo aos 75 anos. Os diários e as câmeras encontrados no último acampamento tornaram possível rastrear a rota do grupo até o dia anterior ao incidente. E foi mais ou menos assim. Em 31 de janeiro, eles chegaram na beira de um morro e se prepararam para uma escalada. Em um vale, eles estocaram comida e equipamento extra, que seriam utilizados mais tarde na viagem de volta. No dia seguinte, 1º de fevereiro, os esquiadores começaram a descer o passo. Aparentemente, a ideia deles era atravessar o local e acampar do outro lado durante a noite seguinte. Depois de caminharem na neve profunda e por densas florestas de pinheiros por vários dias, uma tempestade forçou o grupo a sair da rota planejada. Percebendo esse erro, eles decidiram que o melhor a fazer era montar um acampamento na encosta de uma montanha chamada Colat Siakil, a Montanha da Morte, que eu falei no início do vídeo. Aquela foi a última noite que os estudantes passaram no acampamento, de acordo com os diários recuperados. Antes da viagem, o Igor Dyatlov, o líder do grupo, tinha combinado que enviaria uma mensagem telegráfica para o clube que ele frequentava. Isso aconteceria assim que o grupo retornasse à região de Visay. Pelos cálculos e planejamento do grupo, isso ia acontecer mais ou menos em 12 de fevereiro. Só que mesmo passando alguns dias da previsão, ninguém se preocupou com isso, já que os atrasos eram muito comuns naquela época em expedições. Foi só em 20 de fevereiro, depois que os familiares dos estudantes começaram a exigir uma operação de resgate, que os administradores do instituto enviaram as primeiras equipes de busca formadas por alunos e professores voluntários. Só posteriormente, o exército e as forças policiais foram intervir. Em 26 de fevereiro, a equipe de busca encontrou o acampamento abandonado na Montanha da Morte. O que quer que tenha acontecido fez com que eles cortassem as barracas por dentro para escapar, saindo sem calçados ou sequer roupas adequadas numa nevasca absurda. Os investigadores sabiam que o grupo entendia o perigo de ficar preso na montanha no inverno, sem comida e sem abrigo. Então, por que eles morreram tão perto do acampamento? E por que muitos deles saíram das barracas sem levar suprimentos ou roupas? Para vocês entenderem, na beira da floresta, debaixo de um pinheiro, foram encontrados os restos de uma fogueira. E junto dela estavam os primeiros dois corpos do grupo. Eles estavam descalços, usando apenas as roupas íntimas. Entre o pinheiro e o acampamento, estavam outros três corpos, numa posição que sugeria que talvez eles estivessem tentando voltar até o acampamento. Eles foram encontrados separadamente. A busca pelos corpos restantes levou mais de dois meses. Eles só foram encontrados em 4 de maio, debaixo de metros de neve. Vamos supor que uma avalanche poderia ser a resposta desse caso? Então, pensa no cenário. Se o grupo tivesse sido acordado pela neve, deslizando furiosamente em direção a eles, eles provavelmente teriam fugido da área o mais rápido possível, certo? É fácil imaginar isso. Por isso, essa foi a teoria que perdurou por mais tempo. Só que existem muitas razões pelas quais as pessoas resistiam em acreditar que tinha sido uma avalanche que tinha causado um incidente. A maior razão de todas é que os investigadores do caso não encontraram sinais de uma avalanche quando acharam o acampamento. As barracas foram encontradas cobertas de neve, mas não enterradas na neve como seria o padrão caso uma avalanche tivesse acontecido. Além desses problemas logísticos, a teoria inicial da avalanche não dava respostas satisfatórias para os mistérios que mais intrigavam e chamavam a atenção no caso. O fato de membros do grupo terem sido encontrados com ferimentos traumáticos. O médico que examinou os corpos equiparou as feridas dessas vítimas com as feridas que ele via em vítimas de acidente de carro. E aí é que tá. Ele chegou à conclusão de que as feridas e traumas dessas vítimas não se alinhavam com as de outras vítimas de avalanches, já que normalmente as pessoas que morrem em um avalanche morrem por asfixia. E pensando ainda nisso, a gente seguiria sem explicações para roupas radioativas, pele alaranjada e para os olhos, narizes e línguas ausentes em alguns corpos. As impressões que Johan Galmi teve do filme Frozen foram bem diferentes de nós, meros espectadores. Onde a gente vê um filme feliz, infantil, sobre a história de duas irmãs fortes e poderosas, ele viu o potencial de uma descoberta científica. Tudo faz sentido considerando o que Galmi faz para ganhar vida. Ele é um cientista suíço que estuda as avalanches e a maneira como elas agem em diferentes condições. Depois de ficar impactado com a precisão da neve caindo de uma montanha durante as aventuras de Anne e Elsa, ele começou a planejar uma viagem até Hollywood para bater na porta da Disney e dizer me vê o código dessa animação aí, galera. E foi isso mesmo que ele fez. Galmi pegou um avião e foi até lá para se encontrar com um especialista em efeitos de neve de Frozen. E conseguiu a permissão da Disney para utilizar, em um estudo científico, o código original que tinha sido utilizado para animar a neve no filme. Galmi voltou para casa e passou a trabalhar com Alexander Pusrin, um amigo dele, pesquisador de avalanches do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Eles começaram a aplicar a versão adaptada do código de Frozen em um dos maiores mistérios dos anos 50, o incidente de Diat Lofpest. As descobertas da dupla foram relatadas em um estudo publicado na revista Communications Earth and Environment, em janeiro de 2021. Vocês estão preparadas, crianças? Com a simulação do computador, eles conseguiram demonstrar como um bloco de gelo menor que um carro SUV seria capaz de quebrar com facilidade os ossos dos integrantes do grupo de Diat Lofpest enquanto eles dormiam. Isso explica porque três vítimas foram encontradas com fraturas bizarras. Eles provavelmente não morreram instantaneamente com impacto, então eles tiveram tempo de fugir das barracas e sair correndo. Por isso foram encontrados espalhados pelo acampamento. Eles tentaram se salvar, mas acabaram sucumbindo às fraturas. Os demais que não foram encontrados com fraturas nos corpos, por fim, morreram de hipotermia. O estudo da dupla também calcula como um tipo de vento conhecido como vento catabático pode ter desencadeado a avalanche apenas algumas horas depois que o grupo montou o acampamento naquele local. Não houve queda de neve registrada na área naquela noite, então algo a mais pode ter pressionado a encosta da montanha para que uma avalanche acontecesse. Os ventos catabáticos são justamente rajadas velozes e descendentes impulsionadas pela gravidade. Esses ventos poderiam muito bem transportar a neve suficiente para causar o que parece ser uma avalanche espontânea. E isso teria sido possível mesmo com a inclinação relativamente rasa do local. Em outras palavras, as condições de acampamento do grupo de Atlov eram a receita perfeita para uma avalanche letal. Mesmo que as simulações de Galma e Puzrin expliquem diversas lacunas que estavam em aberto desde o incidente, as pessoas apontam que outros mistérios do incidente ainda seguem sendo quase impossíveis de serem explicados. Muitas questões ainda cercam a tragédia. Por que alguns corpos foram encontrados alaranjados? Por que alguns olhos, narizes e línguas estavam faltando? De onde veio a radiação das roupas? Para essas questões, existem boas explicações. Vamos lá? Os corpos que foram encontrados com a pele alaranjada foram encontrados meses depois do desaparecimento. Então existe uma grande possibilidade de que eles tenham ficado laranja porque eles já estavam em processo de mumificação. Já os olhos, narizes e línguas faltando provavelmente foram devorados por aves carniceiras. A radiação nas roupas é o detalhe mais controverso e também o mais difícil de se explicar. Mas ainda assim, existem duas explicações. Uma teoria afirma que o tório das lanternas de gás que eles levaram para a expedição era poderoso o suficiente para tornar as roupas radioativas. Também é possível que os vestígios resultem dos corpos expostos à luz direta por meses até serem encontrados. E aí, o que vocês acham? Para mim, fica aquele sentimento de que sim, a gente recebeu uma boa explicação do incidente de Atlov Pass por conta desse estudo científico desenvolvido a partir de Frozen. Que, aliás, é um estudo que merece muito ser exaltado. Gente, uma animação da Disney ajudou os cientistas a chegarem nessas conclusões. É incrível, né? Mas a forma como eles passaram os últimos momentos ou os últimos dias, a gente não sabe quanto tempo eles ficaram ali sucumbindo aos ferimentos e à hipotermia. Isso sempre vai ser um mistério para a gente. A gente nunca vai saber. O que aconteceu naquelas horas ou dias depois da avalanche é uma questão que provavelmente nunca vai ser totalmente respondida. Como os próprios autores do estudo disseram, acreditamos que isso sempre permanecerá uma parte intrínseca do mistério de Dyatlov Pass. E aí, vocês gostaram do vídeo? Vocês curtem essas temáticas mais misteriosas que têm a ver com cultura pop? Quero saber, hein? Deixa aqui nos comentários que a gente pode desenvolver um quadro relativo a isso aqui no canal. Se você não deixou o like aqui, poxa vida, já chegou até aqui. Deixa esse like aí para mim, por favor, me ajuda. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, já sabe, eu estou deixando todas elas aqui na tela para vocês irem lá me seguir e me mandar mensagem porque eu gosto muito de conversar com vocês. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima.